Disseram haver no mundo um amigo Procurei, mas não encontrei Mas um dia eu olhei Para a cruz Encontrei o meu amigo É Jesus Meu melhor amigo é Jesus Minha vida ele conduz Estendeu a sua mão E me deu salvação Meu melhor amigo é Jesus Pecador que ouve a voz de redenção Vinde já entregar seu coração Deixe agora os seus pecados no altar Pois Jesus está pronto a perdoar Meu melhor amigo é Jesus Minha vida ele conduz Estendeu a sua mão E me deu salvação Meu melhor amigo é Jesus Pecador que ouve a voz de redenção E me deu salvação Meu melhor amigo é Jesus Amigo é Jesus Meu melhor amigo é Jesus